O primeiro beijo, na verdade, rolou numa casa de swing, salva de palmas, senhoras e senhores. Rolou. Onde é que foi que eu contei? A gente contou isso? Eu contou lá na Sabrina. A gente contou isso? Eu contou lá na Sabrina. Ah, eu tô aqui pensando, meu Deus, eu contei isso? Entrevista também ao pote delas, que vocês foram se beijar. A gente foi pra essa casa de swing, não deu em nada. Isso, três meses, exatamente. Aliás, eu tenho uma curiosidade, de verdade, eu nunca fui numa casa de swing. Ah, Otaviano, você com essa carinha. Você já foi, deais. Faça-me o favor. É uma casa de swing, você tem que ir com um casal. Eu não tô falando, juro pro Deus, juro pro Deus. Olha, tô falando o nome do senhor no meio de um negócio. Meu Deus. Aí, ó você, meu Deus, tá me... Não parar de... Agora é o seguinte, tem que ter com um casal, passar na portaria, assim, tipo, tem que ser, tem que passar com um casal. Me conta mais, fazer que nem um jogo. Me conta. Uma amiga pediu pra perguntar. A gente foi em duas na mesma noite, lembra? A gente foi em duas na mesma noite, a gente tava fazendo uma pesquisa. Exatamente, uma pesquisa. Não é que a gente vai, tipo... Você tem que entrar em casal, você tem que entrar em dupla. Tem que entrar em casal, tem que entrar em dupla. Casal hétero, gay, qualquer casal... Pô, acho que eu não perguntei o critério, assim, mas acredito que... Tá valendo, tá valendo. Tá valendo o que quiser. Exatamente, gaymão. E aí era uma balada, e aí tinham quartos, espaços onde as pessoas ficavam se conhecendo lá. Você chegou, aí resolveu tocar uma sererê lá na vida das pessoas. Não, porque não deu em nada. Não deu em nada você. É isso que vai ficar repercutindo. Ah, é lógico. Fui na casa de Suíde... Suíde e todos queiram a sererê. Agora vai repercutir. Presta atenção. Alô, Brasil. Mas tem uma coisa de faixinha, pulseirinha, que tem umas coisas de verde, vermelho... Olha, um amigo me contou. Nunca foi, né? E nunca foi. O amigo de... Nunca foi. Nunca foi. Ah, Otaviano. Não vou falar o nome do senhor em vão, mas juro por ele que eu nunca fui mesmo. Eu não sei desse negócio de faixinha azul, vermelha. Quando você entrou naquela casa... Não, não vou falar, né? Como se eu estivesse lá. Mas eu sei que tinha uns códigos. Eu vi em filme já algumas coisas de códigos. Usar uma faixa, usar um colarzinho. Ah, pra falar se tá solteiro, se tá não sei o quê. É, se sou hétero, se sou gay, se sou bi, se sou... Não, mas isso aí já é um... Isso aí não tava nosso. Isso aí já é um livro mais evoluído em tudo que a gente foi. Nossa, o que a gente foi era um pouquinho... Era um pouquinho... Toque-me e descobrirás, né? É, era uma coisa mais... Ou seja, toque-me e descobrirás. É, era mais assim. Mas não tem uma... Eu não achei que era, tipo, invasivo, assim. Tipo, tamo aqui, sai tocando. Não. Você entra na portaria, o portaria já dá um tapa na bunda. Vem vindo! Eita, porra! Não, não é assim. Acho que tem todo um... Tem... Uma regra, deve ter. Uma regra. Com certeza. Não tem que a gente se beijou. Tudo é que, na verdade, a gente chegou lá. Não era exatamente uma coisa extremamente convidativa, né? Como a gente imaginava. Visualmente falando. É, a gente achou que era uma parada mais, sei lá, mais performática, com luzes. E não, era uma parada um pouco fria, assim, e impessoal. Aí a gente ficou meio frustrado, na verdade, né? Que a gente tinha uma ideia um pouco mais romântica sobre uma casa de swing. Aí quando a gente chegou lá... Romântica? Romantizada, tô entendendo. Romantizada, tô entendendo. Não é que quando começou a tocar uma música... Ele imaginou 50 tons de cindas, encontrou um... Um tom só. Meio tom. Meio tom. Aí, do nada, começou a tocar uma música, tipo, meio romântica. Viu como você tá sendo contraditória? Tocou uma música romântica. Tocou? Evidências. Tocou uma... Tocou evidências. Mas eu acho que a gente congelou esse momento, que foi muito especial pra nós dois, de maneira romântica, mas o ambiente em si não era romântico. A gente viveu uma experiência muito romântica. Óbvio que não é romântico, então... É, próximo. Você tá me confundindo, viu? Ela é louca, ela me confunde. Mas a minha questão, posso só trazer uma dúvida? Daniel teve já, já não teve na casa. Comigo não sei, com outras pessoas, é capaz dele já teve, mas foi pra conhecer. Sei. Inclusive... Daniel, rei de Moema, ela em São Paulo. Tão me dizendo aqui, é isso, casa de suma. Não, lembra aquela casa do Catra? O diretor fala, você sabe que tem casa de casa de suma. Eu acho que foi nessa aí, vai Moema. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi essa mesmo de Moema, não é? É, não foi? Eu acho que foi. Foi de Moema? Nossa, minha briga tá fazendo barulho. Eu acho que foi Moema. É? Aí, ó. Eu acho que foi. Eu ia perguntar primeiro da casa, mas eu ia falar, você falou o negócio do Daniel. Lembra? O Catra, o Mr. Catra, ele tinha uma casa, né? Mas outra coisa. Aqui no Rio, e pegou fogo, e o Daniel chegou em casa e falou assim, caramba, pior que lá é tudo fechado, né? Não sei o que, com janela, com espuma. Eu falei, ué, como é que você sabe? Ele falou, meus amigos já foram fechados. Meu! Olha lá, olha lá. Furo que ele mandou, meus amigos já foram fechados. É Daniel? É Daniel. Vamos ligar pra Daniel. Daniel, realmente Daniel. Daniel, que vacilou-se. Daniel, Daniel. Tudo bem, você acreditou? É, foi bem também, nosso relacionamento. Isso que importa. Não tem o primo do Corpo de Bombeiros que faz a vistoria na região, amor? Realmente, Daniel. Putz, Magnó, você continua com ele? Continuei, há muito tempo. Você casou. Não, Orta, chega um momento que você fala, deixa pra lá também, se for antes de me conhecer. E parcelei um apartamento, posso nem me separar agora. Mas eu ia perguntar, você falou que vocês foram pra casa de swing e não deu em nada, mas as pessoas não chegaram em vocês? Porque vocês dois são... Não acreditavam nisso, né? Não. Não chegaram, né, amor? Não chegaram. Ninguém chegou na gente. Que engraçado. Essa é a hora que essa cara... Que absurdo. Que engraçado. Eu acho que a gente não tava no mood mesmo, sabia? A gente veio mais pra conhecer. A gente tava... É, fazer uma vistoria. Aqui tem tudo. Vocês iam fazer uma coisa na casa de vocês, resolveram recuperar algum modelo com espumas, desculpa, né? É, a gente... Ai, que legal que tá sentindo. Eu tô adorando ver vocês aqui, viu? Eu também, amigo. Você tá confundindo tanto a minha cabeça que eu tô buscando as coisas aqui. Meu Deus do céu.